Não tem como negar, olhando para a liturgia de sexta, de sábado e de domingo, que é vontade de Deus, que nesse final de semana muitas pessoas voltem para Ele. É inegável, olhando para os textos da liturgia escolhidos pela igreja, para a décima semana do tempo comum, é inegável que Deus escolheu hoje, esse dia, esse momento e esse final de semana para você voltar para Ele. Gente que se afastou por causa de sofrimentos, gente que se afastou porque se decepcionou com Deus, gente que se afastou porque quis se afastar de Deus, resolveu não procurar mais por Deus, resolveu ser forte sozinho e quebrou a cara. Esse final de semana Deus quer juntar os caquinhos do que sobrou para fazer uma obra nova. Deus está com saudade de muita gente aqui, gente que está só pela metade dentro da igreja e que está sendo desafiado nesse final de semana a virar cristão de verdade. Eu quero começar falando com vocês a partir da oração do dia de hoje, da décima primeira semana do tempo comum escolhida pela igreja, que não sabia que a gente ia fazer o acampamento forte na tribulação nessa data e que nós também não olhamos as orações e a liturgia para escolher, não, essa é a providência de Deus que vai além. A oração de hoje que o padre rezou diz assim, Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo e como nada podemos em nossa fraqueza. Olha o acampamento forte na tribulação aqui, como nada podemos em nossa fraqueza. Olha o barquinho de papel aqui, dai-nos sempre o socorro da vossa graça. Olha o segredo do Fortes na tribulação, dai-nos o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade. É a oração de hoje. É a oração de hoje que coloca na minha boca, que presida essa celebração, a oração de muitos de nós que nos sentimos fracos na tribulação. Que nos sentimos muitas vezes um barquinho de papel engolido por tantas ondas. E não dá tempo nem de levantar de uma, já vem outra. Porque tribulação, problema e dificuldade, eles são comunitários. Eles não andam sozinhos. Quando chega um problema, quando você pensa que vai respirar, lá vem outra paulada. Quando você vai ficando de pé, batendo a poeira da roupa, outra rasteira, não é assim? A gente fala, nossa, está tão ruim que não pode ficar pior. E no outro dia, surpresa, ficou. E vocês ainda ficam rindo disso. Hoje a liturgia nos dá o testemunho de um santo. O testemunho de São Paulo. São Paulo que começa na liturgia de hoje, contando a história de um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem é o próprio São Paulo. Ele diz assim, um homem unido a Cristo. Então era alguém que já conhecia Jesus. Que tinha uma caminhada, que tinha uma experiência de conversão. Um homem unido a Cristo. Há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Naquela época, a concepção, a cosmologia, dividia a terra e o céu em três camadas. O primeiro céu é onde a gente vê as nuvens, onde os pássaros estão voando. O segundo céu, aonde ficavam os astros. A lua, o sol, as estrelas. E o terceiro céu, o paraíso. Onde ficava a divindade. Era assim que eles entendiam. Então esse homem, que tinha uma união com Deus, foi arrebatado ao terceiro céu. Uma experiência mística. De alguém que já tinha uma caminhada, que já tinha uma conversão. Esse homem faz essa experiência mística. Olha a maturidade da fé desse homem. Ele fez essa experiência e ele nem consegue contar direito. Está aqui, eu não sei se foi com o corpo ou sem o corpo. Deus sabe. Ele ouviu tantas coisas inefáveis. Ou seja, que ele não consegue dizer a experiência que ele viveu do tamanho, da fortaleza dessa experiência. Porém, São Paulo não escolhe ficar inchado com a sua espiritualidade. Mas ele começa a fazer um hino à fraqueza. Ele começa a dizer das fraquezas. Ele começa a revelar o segredo de um homem forte. Eu espero que ninguém se assuste. Mas o segredo de um homem forte é quando ele reconhece que é fraco. Mas o mundo nos treina para ser fracos? Desde pequeno nós somos desafiados a ser melhor do que o nosso irmão. A tirar uma nota melhor do que o outro. A se tiver um jeitinho, puxa o tapete e pega o lugar do outro. Nós somos estimulados a sermos super-homens e mulheres maravilha. Não é assim? Nós somos estimulados para querer tudo de bom. E o melhor, aqui. Mas São Paulo vai dar um testemunho. No meio dessa experiência toda de fé. De gente que já conhecia Deus. E tantos de nós já fizemos há muito tempo a nossa primeira experiência com Deus. Vivemos coisas maravilhosas. E fomos deixando que aquele grande amor se esfriasse. E hoje muitos de nós andamos tão longe de Deus. São Paulo está contando aqui agora. O testemunho de um homem que experimentou Deus na sua grandiosidade. E aí ele vai continuar. Contando agora a realidade do homem. Ou seja, minha gente. Eu e você que já experimentamos a Deus. Isso não é um plano de segurança. Ou um plano de saúde. De proteção para as nossas vidas. Nunca mais passarem por tribulação. Não existe isso. Não é porque você é desimista. Sócio da canção nova. Porque você é do sagrado coração de Jesus. Da legião de Maria. Que isso vai proteger você e a sua família. Porque você é consagrado numa comunidade. Porque você é sacerdote. E isso vai fazer com que a sua família nunca mais passe por problemas. São Paulo está contando um testemunho do tamanho da experiência que ele viveu com Deus. E aí ele começa a dizer assim. No versículo 7. Como é que pode alguém que foi arrebatado ao terceiro céu. Ter na sua carne um espinho cravado na sua carne. Como se fosse um manjo de Satanás a esbofetear. Forte e fraco. Forte na experiência. Na intimidade com Deus e fraco. Na verdade da carne. Na nossa humanidade. Que não quer perder. Que não quer morrer. Que não quer sentir dor. Que não quer sofrer. São Paulo também não queria. Está aqui escrito. Ele vai falar. Versículo 8. A esse propósito. Ao propósito dessa tribulação. Que São Paulo grande. O forte. Que experimentou o arrebatamento. Olha o que ele vai dizer. A esse propósito. Roguei três vezes ao Senhor. Que afastasse de mim. O que São Paulo está dizendo? Que depois de fazer aquela experiência. Experiência de arrebatamento. Quando chegou a tribulação e sofrimento. Sabe qual foi a oração dele? Três vezes. Afasta de mim esse cálice. São Paulo não queria passar por aquela dor. E está aqui escrito. Roguei três vezes. Que afaste de mim. São Paulo fez aquela grandiosa experiência. Foi arrebatada ao terceiro céu. E você acha. Que um homem. Que doou a sua vida. Que deixou de ser Saulo. Para ser Paulo. Que se converteu. Que foi arrebatada ao terceiro céu. Esse homem. Quando ele se coloca em oração. E ele pede para Deus. Afasta de mim essa dor. Você acha que Deus vai negar? Se eu pudesse revelar o que eu vejo. São interrogações sobre a testa de cada um. E aquele barulho de grilo. Cri, 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 cri. Você acha. Que depois de. Arrebatar aquele homem. Ao terceiro céu. Na grandiosidade. Do testemunho de São Paulo. Quando ele faz a oração. Pedindo. Senhor. Eu não quero passar por esse sofrimento. Você pensa. Você acha que Deus vai negar? Vai sim. Porque a grandiosidade. Da experiência que São Paulo fez. Não dá a ele o direito. Não dá a ele a oportunidade. Não dá a ele o bônus. De fugir da tribulação. Como muitas vezes nós vamos para os grupos de oração. Somos dizimistas. Sócios da canção nova. Consagrados. E nós queremos um bônus. Para que meu pai, minha mãe, minha tia, minha filha, minha irmã. Não passe por sofrimentos. Eu que rezo tanto. Eu não quero que meu marido passe por isso. Que meu filho passe por aquilo. Eu tenho direito a um bônus. São Paulo tomou um não redondo de Deus. Quantas vezes você já ganhou um não redondo de Deus? Quantas vezes você já rezou, pediu, pediu e Deus? Não. Mas eu tenho... Não. E o não que Deus fala para São Paulo. Ele é ao mesmo tempo bom e ruim. Como assim, padre? Como é que pode ser bom e ruim? Ruim. Porque ninguém gosta de ouvir, não. Ruim porque todo mundo vai pedir para Deus na expectativa que Deus vai me obedecer. Olha a inversão de papéis. Porque eu adquiri direitos. Pela experiência. Pela minha maturidade. Pela grandiosidade. Olha a soberba. Eu peço e Deus me obedece. O que tem de gente longe da igreja. Precisando voltar. Porque foi embora da igreja emburradinha. Porque rezou, rezou e Deus não te obedeceu. Tomou um não. Levou um fora de Deus. Não é bom. A gente fica triste. Mas como alguma coisa pode ser ruim e boa ao mesmo tempo? Deus não tirou o problema de São Paulo. Deus não deu para ele um bônus. Um passe livre. Para ultrapassar a tribulação. Assoviando tranquilo. Dando tchauzinho para a tribulação. Não. Mas olha a resposta que Deus deu a oração dele. Quando ele fala. A esse propósito roguei três vezes ao Senhor. Que afastasse de mim. Mas ele disse. Basta-te a minha graça. Pois é na fraqueza. Que a força se manifesta. Aqui Deus disse sim. E como que Deus diz sim? Não é tirando o problema. Mas é se colocando do lado de São Paulo. São Paulo. Basta-te a minha graça. Só que nós hoje não queremos a graça de Deus. Nós queremos resolver os nossos problemas. Nós queremos, desculpa dizer. Como um homem frouxo. E uma mulher frouxa. Ter uma vida mansa e fácil. Nós queremos rezar. E que os nossos problemas desapareçam. Nós queremos uma fórmula de oração. Onde eu digo. Abra cadabra. E os meus problemas desaparecem. Uma varinha de condão. Que eu bato ali. E o meu problema desaparece. Nós não queremos a graça. Nós queremos resolver problema. São Paulo continuou com o problema dele. Com a tribulação. Mas ganhou um aliado. Quem era? Jesus. Basta-te a minha graça. E aqui está o desafio. Nós não gostamos de ouvir essa palavra. Basta. Nós sempre queremos mais. Recebi essa cura. Eu quero outra. Recebi essa palavra. Eu quero outra. A gente quer sempre mais. Insaciável. E agora na oração de São Paulo. Que ele escuta um não. Com cara de sim. Eu não vou tirar seu espinho meu filho. Mas eu vou estar com você. Eu não vou tirar do seu caminho a pedra. Mas eu vou estar com você. Para você passar por esse caminho. O que você prefere? Resolver os seus problemas sem Deus. Ou passar pelos seus problemas com Deus. Primeira ou segunda opção? Agora abre a boca para falar, né? Porém quando as coisas estão acontecendo. A gente esquece de recorrer a graça. E a gente quer resolver o problema. Te basta a minha graça. Te basta a minha graça. Não significa que você não vai passar por problema. Que você não vai ter que ralar muito. Significa que você vai ralar meu filho. Mas eu estou com você. Você vai... Isso pode aplaudir. Aplaudir é fácil. Eu quero ver você fazer isso na sua vida. Aplaudir é fácil. Na vida de São Paulo. Eu quero aplaudir na sua vida. Eu quero ter motivos para aplaudir na sua vida. Porque você vai sair daqui forte na tribulação. Chegou aqui covarde. Com rabinha entre as pernas. Fugindo dos problemas de casa. E amanhã eu vou dar um tapinha nas suas costas. Falando volta para casa. E vai enfrentar o seu problema. Não tem lugar para você ficar morando na Canção Nova. Para fugir dos seus problemas. E estou dizendo aqui na TV. Cada vez tem chegado mais gente doida aqui. Querendo morar e ficar aqui dentro. De doido basta os que tem aqui já. Já basta nós. Aplausos. Já basta os doidos que tem. E alguns até ordenado. Minha gente. O evangelho de hoje. Confirma mais uma vez isso. Quando eu sou fraco. É que eu sou forte. E sabe o que nos faz fracos na tribulação? Uma enxorrada de preocupações. Seis vezes no evangelho hoje. Jesus vai dizer. Não vos preocupeis. Seis vezes. Não vos preocupeis. Não vos preocupeis. E sabe por que a gente está se preocupando tanto? Porque a gente está olhando mais para os problemas. Do que para aquele. Que vai estar conosco. Para passar pela tribulação. Nós esquecemos dele. Deixamos de buscar a ele. E nos transformamos em pessoas que correm atrás de resolver problemas. O evangelho diz. O evangelho diz. O pai do céu sabe do que você precisa. O pai do céu sabe do que você precisa. Tem uma pergunta no evangelho. O que eu estou fazendo para mim. E estou fazendo para você. Quem de nós pode prolongar a duração da própria vida. Só pelo fato de se preocupar com isso. Quem é tão forte. Que só pela sua própria preocupação pode dizer. Eu vou viver mais dez anos. Quem de nós que só com os nossos projetos e a nossa força pode dizer. Nada vai me acontecer. Quero contar para vocês. Algo que me aconteceu. Quero pegar carona no testemunho de São Paulo. Claro, guardadas as devidas proporções do tamanho dele. E do meu barquinho de papel, né? São Paulo é o Titanic que não afundou. E eu sou o barquinho de papel. Quase completando um ano. No dia 28 de julho do ano passado. Eu estava pregando o acampamento das famílias Restaura Nossa Casa. E momentos antes de entrar para pregar. Eu recebi uma mensagem da minha irmã que dizia. Estou no hospital com minha mãe. Estou no hospital com a nossa mãe. Mas até então estava mandando foto. Estava mandando foto da minha mãe sentada ali. E eu achei que era hospital. Todo mundo vai para o hospital. Estou sentado ali para começar a pregação. Pensei. Eu vou desligar o celular. Para não ficar com sentido. Lá na minha irmã, né? Quando eu fui desligar o celular, eu recebi outra mensagem. A nossa mãe foi para o balão de oxigênio. E eu tinha que pregar. Eu desliguei o celular. Preguei. Cheio de preocupações. Olhando para os meus problemas. Eu não vou me gloriar das coisas grandes. Eu tenho que confessar a fraqueza. Se São Paulo tem coragem, eu preciso ter coragem de dizer que ali eu preguei com medo. Quando terminou a pregação, eu nem sei o que eu falei aquele dia. Liguei o celular para receber uma boa notícia. Porque minha mãe estava no balão de oxigênio. Pode alguma coisa pior acontecer? Já estava no balão de oxigênio? Pode. A outra mensagem. Mãe foi para a UTI. E a partir daquele momento, começou na minha vida uma forte tribulação. Porque naquele final de semana eu fui para casa. Quando eu cheguei em Brasília, minha mãe já estava na UTI. Entubada. Em coma. Em coma profundo. A minha mãe, como muitas doutoras que tem por aqui, eu tenho certeza. Para evitar uma gripe, foi tomando remédio sozinha. Por conta própria. Tomava um comprimidinho aqui. Olha, tem marido entregando a doutora ali já. Começava a tomar esse remédio ali e tal. Mas como você, mãe, com boa intenção. Porque eu tenho outro irmão que é padre. E estava chegando nas vésperas da ordenação do meu irmão e minha mãe. Para não atrapalhar a ordenação. Tudo que estava acontecendo ali, ela resolveu ir na farmácia, por conta própria. Tomar uma injeção para ficar boa. Parou a gripe, não tinha mais dor no corpo, não tinha coriza. Estava ótima. Linda para ir para a ordenação. Minha mãe estava com pneumonia. E quando ela começou a tomar remédios por conta própria, ela foi matando as bactérias fracas e deixando cada vez as outras bactérias mais fortes. No dia que ela sentiu a dor, ela estava com um pulmão com pneumonia. No dia que ela internou, no outro dia a pneumonia tomou os dois pulmões. Foi muito rápido. E minha mãe ficou durante 18 dias em coma, entubada. Eu aprendi lá com os médicos que o normal é que uma pessoa fique até 7 dias entubada. Minha mãe ficou 18. E durante esses 18 dias os remédios não faziam efeito. Aquilo que estava pior, ficou duas vezes pior. Porque agora minha mãe, a mãe do padre Fabrício, consagrado, que escreveu o livro Fortes na Tribulação. Mãe de Marília, que é mãe da Maria Fernanda, esposa do Fabrício. 18 dias entubada, agora tinha que fazer uma traqueostomia. Abri aquele buraco aqui no pescoço. Fez uma broncoscopia, para limpar, tentar limpar o pulmão. Fez uma traqueostomia. E só a partir do vigésimo primeiro dia, foi que minha mãe foi abrir o olho para falar com a gente. E eu ouvi do médico, ouvi de um médico, responsável lá pelaquela UTI. Ele perguntou, vocês acreditam em alguma coisa? E eu disse, nós acreditamos em alguém. E ele disse, a oração de vocês está sendo mais forte do que os meus antibióticos. Porque sua mãe chegou aqui, não foi com um pé na cova. Sua mãe chegou aqui com os dois pés na cova. E hoje é fácil de falar assim, mas vai passar. Fica aplaudindo aí depois, viu? Não, não é para aplaudir não. Eu estou falando que vocês ficaram aplaudindo antes. Mas agora o buraco é mais embaixo. Ao longo desses dias, o médico nos chamou para dizer que minha mãe tinha piorado. E que minha mãe, além da pneumonia, agora tinha um choque séptico. E eu mais do que depressa corri na internet e coloquei lá, choque séptico. Primeira coisa que aparece, infecção generalizada. Aquilo que estava ruim ficou três vezes pior. A infecção caiu na corrente sanguínea, paralisou os rins. A minha mãe começou a fazer hemodiálise, quatro, cinco, seis, até oito horas de hemodiálise. E o médico dizendo, continua rezando, porque os antibióticos não estão fazendo efeito. E o meu barquinho de papel para cima e para baixo. Fraco. Eu encontrei força numa menina de 30 anos, que é mãe solteira, a minha irmã, que me deu a coisa mais linda que eu já recebi na minha vida, que é a minha sobrinha, a Maria Fernanda. E do meu lado, com esse barquinho de papel vagabundo que eu sou. Eu posso falar assim de mim, se você ficar com raiva, culpa é sua, o problema é seu. Do meu lado eu tinha minha irmã. Nesse tempo todo, minha irmã nunca fez referência à possibilidade de que minha mãe viesse a morrer. E eu aprendi com aquela menina que nunca fez filosofia e teologia, o que é ser forte na tribulação. A minha irmã estava acabada, chegava na porta da UTI, eu olhava para ela, o sorriso da minha irmã, e eu perguntei, você gosta de entrar na UTI? Não é possível, que alegria é essa? E eu olhava para ela, é como se eu enxergasse uma aula, do que é ser forte na tribulação. Minha irmã entrava, penteava o cabelo da minha mãe, passava creme na minha mãe. As enfermeiras já estavam ficando com dó dos filhos, porque as enfermeiras sabiam que a minha mãe ia morrer. Inclusive, uma das enfermeiras disse que voltou a acreditar em Deus, por causa do que ela viu os filhos fazerem com aquela mãe. Ao longo do tempo, foram 63 dias internada na UTI. Foram 63 dias, onde os filhos estavam todos os dias no hospital. E tudo estava tão ruim, que não podia ficar pior. Meu pai teve um problema, e teve que fazer uma cirurgia de próstata. Que deu errado, e ele teve que repetir a segunda vez. Só que dessa vez, sem plano de saúde, nós fomos para o SUS. Ficar na fila. E tudo que estava tão ruim, não podia ficar pior. Um dia, nós fomos para o hospital com a minha mãe, de manhã, eu e minha irmã. Deixamos minha mãe lá, e essa é a pior hora, a hora de ir embora e deixar naquele leito. Saímos dali, fomos para o hospital público, ficar com o meu pai. E quando deu umas quatro horas, que tudo já tinha resolvido, a gente voltou para casa e falou assim, não. Tudo ficou tão ruim, que não pode ficar pior. E quando a gente chegou em casa, a minha sobrinha, A filha da minha irmã, estava vomitando, fazendo xixi, passando mal. E aí eu vi a minha irmã destruída. Aquela mulher forte. Quando ela disse isso para mim. Com meu pai, eu aguento. Com minha mãe, eu aguento. Mas com a minha filha, eu não dou conta. E aí parece que aquela força dela passou para mim. Quando ela destruiu, eu falei assim, agora eu aguento o tranco. Ser forte na tribulação é ter coragem de ser fraco. Para que quem está do meu lado seja forte comigo. Era minha vez de sustentar a minha irmã. Depois dos 63 dias, minha mãe teve que ser submetida a outra broncoscopia. E aquele buraco aqui, fazia com que minha mãe tivesse que aprender a respirar pelo buraco do pescoço. E aquilo é angustiante. E depois que ela aprendeu a respirar por esse buraco, tinha que tampar para ela aprender a voltar a respirar pelo nariz. Era outro processo. E por que que eu contei tudo isso? Porque no tempo que eu estava no hospital, eu ouvi uma frase que me marcou. Quando uma pessoa se aproximou de mim e disse isso. Não fiquem com raiva dela. Eu já fiquei, já perdoei. Uma pessoa me aproximou de mim e perguntou, o que que adianta você ser padre e o seu irmão também ser padre, se sua mãe está passando por isso? O que que adianta 12 anos da sua vida entregue para Deus, se a sua mãe está sofrendo? Eu preciso confessar que naquela hora, eu perdi toda a educação que minha mãe tinha dado. Nunca mais a criatura voltou lá em casa. Dada a educação, como eu falei com ela, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. O que que adianta eu ser padre e minha mãe passar por isso? E aí o terço que estavam rezando na minha casa, todo dia à noite, outra senhora, um anjo de candura, num dia, me chamou no canto e disse, meu filho, se prepara, porque sua mãe vai morrer. E ali começou um processo de esperança e desespero. Esperança de um lado, porque eu não queria que minha mãe morresse. Desespero, porque tinha a possibilidade da minha mãe morrer. Aquela resposta estava entalada na minha garganta. Que que adianta eu ser padre? E todos os dias, na fila da UTI, apareciam pessoas com um livrinho chamado Fortes na Tribulação. Eu tive tanta raiva desse livro. Era como se Deus esfregasse na minha cara aquilo que eu escrevi para os outros. E que agora eu precisava viver. Todos os dias, o banco daquela UTI, onde a gente espera, já tinha o desenho das nádegas da minha irmã e das minhas. Já encaixava direitinho ali sentado. Era angustiante a espera. E sempre aparecia alguém com um livro Fortes na Tribulação para eu assinar. E ali era como se Deus esfregasse assim, vai bobão escrever? Vai escrever? E aí aquilo que estava ruim, será que pode ficar pior? Já estão entrando no ritmo, é isso mesmo. A gente recebeu a ligação de manhã dizendo que nós precisávamos arrumar dez doadores de sangue, porque minha mãe ia precisar de transfusão. E aí meu barquinho afundou de novo. Aonde eu ia conseguir doação de sangue? E aí vem a fraqueza. A coragem de pedir socorro. A coragem de assumir a fraqueza e botar a boca no trombone e falar, alguém pode me ajudar? Minha mãe precisava de dez bolsas de sangue. Nós colocamos o aviso na rádio Canção Nova lá de Brasília. E o pessoal do Hemocentro disse, olha, ela vai usar as dez bolsas e vocês precisam repor. Se fosse dinheiro, a gente pediu um empréstimo, a gente vendia o que tinha mais sangue. Onde é que eu vou comprar sangue? E aí eu experimentei o que é a fraqueza confessada. Qual é o poder da fraqueza confessada? Nós fomos para a rádio Canção Nova e dissemos, contamos a situação e perguntamos se alguém podia doar sangue para minha mãe. Nós precisávamos de dez doadores. meu pai ficou no Hemocentro no outro dia até as onze horas. E até onze horas da manhã nós já tínhamos conseguido sessenta e cinco pessoas para doar sangue para minha mãe. Foi o que nós conseguimos. Estou contando tudo isso para vocês para vocês perceberem que o Fortes na Tribulação não é uma teoria. Que o Fortes na Tribulação é um desafio de continuar. Que o Fortes na Tribulação é um desafio de não fugir da raia. ninguém evitou que minha mãe ficasse doente. Aquele espinho na carne Deus não tirou porque eu sou padre. Porque meu outro irmão é padre. Porque minha irmã é uma boa filha. É uma mãe maravilhosa. Não! Gente boa também sofre. Gente convertida que participa da igreja também sofre. e ou nós deixamos que as mãos de Deus nos guiem ou nós vamos deixar que a busca pela solução dos nossos problemas nos tirem da igreja. Quando a minha mãe saiu da UTI ela ficou com uma cicatriz no pescoço. E a última coisa que eu ouvi do médico quando ela saiu eu estou resumindo por causa do tempo tem muita coisa que aconteceu nesse tempo eu estou lembrando agora que minha mãe estava doente minha sobrinha ficou meu pai ficou um dia à noite eu cheguei em casa e o corpo ficou inteiro empolado. Meu corpo todo ficou empolado e eu tive que ir adivinha pra onde? Só que agora era eu no hospital, né? A última coisa que nós ouvimos do médico quando ele foi dar alta pra minha mãe ele disse a única coisa que a dona Leila vai ficar é com uma cicatriz no pescoço mas não se preocupa não porque depois você faz uma plástica e isso vai sumir e eu lembro que eu disse pra ele doutor Edson o nome dele eu disse minha mãe não vai fazer essa plástica porque ela vai carregar no pescoço essa cicatriz como um testemunho do que é ser forte na tribulação essa é a medalha que minha mãe vai carregar e porque muitas pessoas rezaram por ela pessoas que eu nem conheço como eu sei que muita gente que está acompanhando agora e que vai assistir essa pregação depois rezou pela minha mãe Deus deu a graça de que ela estivesse aqui hoje mãe por favor se a câmera eu puder pegar aqui mostra aqui essa cicatriz pode mostrar aqui ó levanta o pescoço mãe durante 63 dias eram os filhos que escovavam os dentes da minha mãe teve uma vez que a minha mãe queria fazer cocô e aquela comadre aquele pinico que eles usam né pode sentar já tinha sido usado e aí a enfermeira me disse assim fala pra ela fazer no lençol e aí minha mãe falou bem assim ô meu filho eu não queria fazer isso sabe o que que eu fiz? pra amar peguei aquele pinico levei até o banheiro enchi de água dei aquela balançadinha assim tava grudado já já você vai falar sabe o que que eu fiz? por amor virei só o rosto limpei passei álcool e levei pra minha mãe sabe o que que minha mãe fez? cocô eu não podia perder a oportunidade de amar a minha mãe naquele momento deixando que ela fizesse cocô eu não podia perder a oportunidade de pentear o cabelo da minha mãe de limpar eu e o meu irmão e a minha irmã porque ela não queria ficar com a boca fedida tinha que escovar a dente nos 63 dias que minha mãe ficou internada ela não teve uma ferida no corpo porque os filhos estavam lá passando creme virando de um lado pro outro e qual foi a pergunta que as enfermeiras fizeram pra senhora mãe? falando dos seus filhos o que que eu tinha feito pra criar três filhos tão maravilhosos que elas estavam todo mundo morrendo de inveja de mim? eu estou dando esse testemunho hoje pra agradecer mas pra dizer que nós não podemos deixar que a busca de solucionar problemas tire de nós a oportunidade de crescer na tribulação de amar as pessoas que estão do nosso lado hoje a minha mãe é um testemunho pra mim de que vale a pena ser padre porque minha mãe estava fazendo ainda hemodiálise inchada e eu tinha um compromisso eu tinha um acampamento forte na tribulação pra pregar em vitória da conquista e frouxo do jeito que eu sou eu falei no telefone olha, minha mãe está doente e eu vou perguntar pra ela se ela me liberar eu sabia que ela não ia me liberar se ela me liberar eu vou sentir que aí Deus abençoa e eu vou mas eu sabia que minha mãe não ia me liberar eu tinha certeza eu entrei com a minha irmã minha irmã fazendo massagem nos pés dela minha irmã deve estar vendo em casa e aí eu contei pra minha mãe mãe tem esse acampamento eu precisava pregar mas eu só vou se a senhora deixar minha mãe ainda estava com a traqueostomia os médicos falaram que provavelmente ela não iria falar vocês ouviram ela falando mas naquela época minha mãe não podia falar e eu entrei com a certeza de que ela ia dizer não meu filho você não vai fica comigo minha mãe sentada naquela cadeira fazendo hemodiálise fez só um sinal quando eu disse mãe eu posso ir minha mãe fez assim como é que alguém que está na UTI passando por isso consegue pensar nos outros eu não aprendi isso na teologia nem na filosofia eu aprendi vendo minha mãe minha fé cresceu graças a formação que eu recebi na canção nova e na igreja mas a primeira catequista que eu tive foi a minha mãe qual é a grandiosidade de um filho que tem coragem de enfiar a mão no pinico e limpar o cocô da mãe quantas vezes ela fez isso pra mim porque quando eu era criança não era fralda descartável era de pano tinha que esfregar quantas vezes eu tive que ser levado pro banheiro pra tomar banho foi ela que me levou fortes na tribulação é um desafio de crescer dentro de casa meu pai não está aqui que está trabalhando não foi dispensado minha irmã também meu irmão está na paróquia mas eu estou vindo aqui com a minha mãe testemunhar aquilo que o padre Paulo falou o direito da família é inegociável a vida é inegociável e a educação dos pais com os filhos é inegociável mãe eu queria que você agradecesse as pessoas que você não conhece e que rezaram pela senhora agora você é a pregadora eu só posso dizer pra vocês que só Deus pra pagar o tanto de oração que eu recebi eu sei que foram muitas pessoas que rezaram por mim a canção nova em peso a minha cidade os grupos de oração e eu só posso dizer que Deus despague porque eu estar aqui hoje é um milagre a Lucia quando me cumprimentou ali ela falou ô milagre ambulante e eu sou porque o médico falou pra mim você é um milagre pode ter certeza porque você morreu e ressuscitou e não foi o padre Fabrício que fez isso quem foi? Deus só Deus podia fazer por mim o que ele fez não foi fácil passar por isso não foi fácil ficar três meses fora da canção nova mas nesse tempo era a canção nova que eu assistia no hospital com a minha mãe me sustentava no sorrindo pra vida na adoração na pregação eu fui sustentado por aquilo que vocês assistem na TV com a minha mãe lá no hospital eu quero agradecer a canção nova agora como alguém que bebe desse carisma se não fosse a canção nova que me ofereceu Deus naqueles três meses dentro do hospital eu tenho certeza que eu tinha enlouquecido porque eu não queria perder minha mãe e eu queria pedir que você ficasse de pé agora pra nós rezarmos e nessa oração eu quero partilhar mais uma coisa que aconteceu nos primeiros dias que minha mãe estava internada uma mulher apareceu que eu não sei quem é que eu perdi o papel e ela me disse que Deus tinha dado a ela uma visão de Jesus misericordioso aos pés da cama da minha mãe e uma transfusão de sangue sendo feita do coração de Jesus pro corpo da minha mãe eu achei lindo só que no outro dia minha mãe precisou de dez bolsas de sangue e eu esqueci a imagem no outro dia minha mãe teve que fazer outra broncoscopia e o problema foi tão grande que eu esqueci que ele estava comigo tinha que conseguir quatro mil reais de uma hora para outra para ela fazer um exame e eu estava tão preocupado com o dinheiro que eu esqueci eu esqueci eu que preguei o Fortes na tribulação esqueci que atrás daquele barquinho tinha uma luz e que as mãos de Deus estavam sobre a minha mãe sobre aqueles médicos ainda que por três vezes ela tenha tomado remédio errado no hospital deram três vezes remédio errado para ela ainda que perto dos 60 dias o plano de saúde foi lá forçar para ela sair da UTI porque estava gastando demais eu quero rezar com você que está cansado também porque durante 63 dias nós ficamos cansados e quem estava junto aguentou estupidez grossura uma tia minha que se transformou numa empregada da minha casa porque é quem fazia comida é quem acordava cedo para nos preparar para ir para o hospital mas era ela que ficava acordada até tarde esperando a gente chegar e o dia que a gente chegava alterado ela botava moral e falava fica quieto engole o choro seja forte e o dia que a gente chegava mais cansada ela botava no colo eu não tenho como pagar foi amor fortes na tribulação é o desafio de ter a coragem de deixar que o outro seja do seu lado a mão de Deus que te sustenta eu não sei qual é o seu cansaço eu fiquei cansado de hospital eu fiquei cansado daquelas pessoas eu estava cansado eu queria acabar com aquilo qual é o seu cansaço qual é o cansaço dos seus passos é com a sua família é com o seu marido é com a sua saúde eu não sei que cansaço você tem eu sei qual foi o meu cansaço e muitas vezes quando os nossos pés estão cansados nós caminhamos para longe de Deus pés cansados caminham para dentro de casa e não é para o bar da esquina quando os seus pés estão cansados para onde você vai quando o seu coração está desanimado a gente chegava cedo lá e perguntava e aí doutor como a minha mãe está o estado dela é estável primeiro dia segundo dia terceiro dia décimo quarto dia como é que é o estado estável eu tomei pavor dessa palavra estável e o meu coração foi desanimando pelo que o seu coração desanima eu não estou testemunhando a minha fortaleza eu estou dizendo eu desanimei eu ia perder a minha mãe o que que desanimou já seu coração foi a sua separação foi por causa do seu filho se os seus pés estiverem cansados se o seu coração estiver desanimado guarda isso basta-te a minha graça ele te sustenta o Fortes na Tribulação esse ano é um testemunho de que nós podemos ser sustentados ainda que passemos por problemas nosso Deus te sustenta uma das experiências mais bonitas era de sentir que a mão de Deus nos guiava que a mão de Deus nos impulsionava dentro daquela UTI que a mão de Deus nos acolhia quando nós saíamos e eu estou pedindo agora nessa oração que as mãos de Deus te alcance no seu cansaço fecha os seus olhos fecha os seus olhos agora eu estou te pedindo isso Senhor que as tuas mãos estejam sobre nós que as tuas mãos chagadas que o teu santo sangue recaia sobre os nossos sofrimentos sobre as nossas tribulações ainda que os meus erros que o meu pecado pareça ganhar de mim eu sei que o Senhor me sustenta ainda que eu não consiga acreditar que as coisas vão mudar quanta gente desesperada Senhor porque não acredita que é possível mudança dentro de casa quanta mãe quanto pai quanto filho quanto consagrado desesperado porque não acredita que as coisas podem mudar a promessa de Deus é essa basta-te a minha graça repete isso basta-te a minha graça basta-te a minha graça basta-te a minha graça põe a mão no seu coração escuta essa oração cantada quando os pés cansados estão e o coração desanimado vai meu Deus me sustentar quando não consigo mais acreditar que tudo vai mudar meu Deus me sustentar põe as mãos sobre mim põe tuas mãos chagadas pra me curar pois não aguento mais viver assim preciso em ti renascer põe tuas mãos sobre mim põe tuas mãos chagadas pra me curar pois não aguento mais viver assim preciso em ti renascer e antes de nós continuarmos a rezar e a cantar depois de tudo isso que eu contei da minha mãe contei de São Paulo São Paulo foi mártir depois de tudo isso foi martirizado depois de tudo isso que eu contei da minha mãe no dia 22 de dezembro eu fui pra casa pra celebrar o Natal era pra comemorar a minha mãe que tava viva e tudo aquilo que tinha sido ruim ruim vocês acreditam que alguma coisa poderia acontecer de pior aconteceu e dessa vez foi com a minha sobrinha e aí eu não tenho equilíbrio pra falar eu não tenho força pra dizer porque a minha mãe com a idade que ela tem eu cuidei no hospital mas a minha sobrinha de três anos a minha sobrinha de três anos com a minha irmã passar por uma tribulação esse testemunho eu ainda não posso dar porque eu não passei por essa tribulação eu estou vivendo essa tribulação e eu só posso pregar pra vocês porque eu deixei de ser alguém que escreve livros sobre a tribulação pra poder testemunhar eu estou junto eu estou junto com você vivendo essa tribulação você não está sozinha você não está sozinho viu eu estou passando por essa tribulação minha irmã que está em casa com a minha sobrinha e meu pai e meu irmão nós estamos passando pela tribulação e depois dessa será que pode vir coisa pior? se chegar nós vamos estar preparados porque Deus nos fez fortes na tribulação é isso que nós vamos cantar vamos cantar mais uma vez isso todos juntos agora ainda que os seus pés estejam cansados que o seu coração estiver desanimado não duvide sabe por que que você tem que voltar? porque Deus te sustenta Deus não é frouxo pra pular do barco a hora que os problemas entram dentro de casa sabe por que que eu vou enfrentar essa tribulação? não é porque eu sou forte porque eu aprendi com São Paulo quando eu sou fraco é então aí que eu sou forte e com seus braços agora e cante essa música mais uma vez que é o nosso hino que é a nossa oração clamando a mão de Deus sobre nós nos fazendo fortes na tribulação canta isso agora quando os pés cansados estão quando os pés cansados cansados e o coração desanimado vai meu Deus me sustenta quando não consigo mais acreditar que tudo vai mudar meu Deus me sustenta põe tu as mãos sobre mim põe tu as mãos sobre mim põe tu as mãos chagadas pra me curar pois não aguento mais viver assim preciso em ti renascer põe tu as mãos sobre mim põe tu as mãos sobre mim põe tu as mãos põe tu as mãos chagadas pra me curar pois não aguento mais viver assim preciso em ti renascer canta você põe tu as mãos sobre mim põe tu as mãos sobre mim põe tu as mãos chagadas põe tu as mãos põe tu as mãos chagadas pra me curar pois não aguento mais viver assim preciso em ti renascer mais uma vez põe tu as mãos sobre mim põe tu as mãos sobre mim põe tu as mãos põe tu as mãos chagadas põe tu as mãos põe tu as mãos põe tu as mãos Pra me curar Pois não aguento mais Viver assim Preciso em ti Tentar ser Ponto as mãos Sobre mim Ponto as mãos Chagadas Pra me curar Pois não aguento mais Viver assim Preciso em ti Renascer Quando os pés cansados estão E o coração desanimado vai Meu Deus me sustenta Se o seu coração tem andado desanimado Deus te sustenta Deus me sustentou E não vai faltar o sustento dele Não faltou pra mim Não faltou pra São Paulo E não vai faltar pra você Aplauda o Senhor que te sustenta Canção nova play ponto com Canção nova play ponto com Assine já Agora Aplausos